Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Rundo Bom galera, voltamos aqui com o nosso GTA E se você não deixou seu joinha, já deixa aí Porque tá muito louco isso aqui, não tá, Cristo? É, inclusive se você não faz parte do comando Não sei se ainda tem vaga Mas acho que deve ter alguma outra vaga lá Tem um link aí na descrição Tenta lá entrar Se você não conseguir, manda no Twitter Escreve lá, hashtag GangueTotalArmy Copia o link que fica lá na descrição do seu profile E cola lá nesse Twitter pra gente Não adianta mudar seu nome que a gente nem vai olhar Já manda com o link do perfil Porque é muita gente mandando, fica muita bagunça, muita mensagem Então manda direitinho Pede aí um minutinho que fica de beleza A gente já aprova, a dois de clica aí Você já tá dentro, é isso aí Verifica se o seu perfil também não tá em privado Porque privado não tem como ver se você tem ou não tem o jogo E aí não dá pra aceitar E tem que tá linkado também a conta aí no seu perfil Se não tiver linkado com o jogo também não dá É que tá tudo certinho aí, mano E olha isso, Cristo A corrida tá 100% lotada, Cristo Eu tomei um totó aqui, mano Não gostei Ai, caralho Ai, meu Deus Eu não posso usar bomba Ah, velho A primeira hora que eu podia usar bomba Mandaram, velho Pô, cadê o checkpoint, velho? Tá lá no meio da âmba, parece, velho Ai, pega o checkpoint pelo menos Não, não Eu quero pegar o checkpoint Eu não quero começar lá de baixo Caraca, velho Que loucura Ah, velho Bem da hora que eu ia mandar Vamo Ah, eu matei o cara ainda Meu Deus do céu, velho Eu tô com medo até do servidor da Rockstar Não aguentar, velho Mano do céu Agora que eu tô vendo Tem bomba nesse parado aqui, né? É, sim Sim Puta Ai, mano Eu atiro de muito perto Eu acabei rodando Quando atiro, cara Acho que eu tô sem roda, não Tô sem roda, não Mano Que loucura é essa? Caraca, velho É um roll ride essa porra aqui O que que é isso, velho? Roll ride 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 Caraca, velho Que treco da hora É tipo, um roll ride diferente, velho Nossa, tem um cara na minha frente Pegando fogo, velho Tá pegando fogo, bicho Que loucura Ih, mano Tá pegando fogo, né? Tá pegando fogo, bicho Capotando a porra toda aqui, ó Acho que eu capotei E me dei bem Ah, velho Vai furar o pneu da mãe, porra Pneu Ai, meu Deus Ai, ai, ai Meu pneu já era Vou sem pneu mesmo Sem pneu Foi muito easy Pra minhas habilidades já, hein Hum, habilidou E foi muito Muito fraque Ih, caralho Explodiram Caraca, eu nasci no meio da rampa, velho Que isso Gente pra caralho Nossa senhora E a bomba tá rolando solta, velho Acho que é muita gente Pra pouca bomba, viu? Oba Caralho Caralho, velho Os caras jogaram ali Tacando bomba Por outro lado, moleque Nossa senhora Vou no zig-zag aqui Ai, meu Deus Que cara vai mandar bomba Tô se sabendo Por baixo mesmo Porra, mano Os caras não deixam sair do lugar, mano Olha, velho Dá pra passar por baixo, velho Tem até negócio embaixo Pra pegar Você pula se você quiser, Cris Aquela rampinha lá É, descobri agora Embaixo dela tem nitro Pois é Também descobri isso agora Tcham Nitro É, tô com bola Vambora Ah, velho Furar meu pneu de novo Ou não Pra que pneu, Jean? Não precisa de pneu nessa corrida, não Sim, tá achando que isso aqui é Luxo, pneu, cara? Mano, é pneu, rapaz Zig-zag, zig-zag Nossa, estou Me explodindo aqui O que fizeram comigo, velho? Jogaram um Um míssil teleguiado aqui Eu rodei É, agora meu pneu foi embora mesmo Vou sem pneu mesmo Tô nem aí Sem pneu Porque aqui é hardcore Cara, eu tô só vendo as bombas Morri Nossa, meu Deus do céu Que animal de teta O cara sem carta Tá dirigindo Como é que deixam isso? Olha o que está Tá errado isso aí É, não é Tem que ter pelo menos Carta aí de carro Triciclo, né, mano? Pelo menos carteira B, né? Carteira de triciclo Triciclo Pelo menos Entra aí na terceira volta aqui, hein? Só olha lá, mais Só olha lá, mais Os caras mandando boba Tô só vendo as baladragens Uhul Capotando aqui Lá que é bals Nossa senhora Tentei acertar um cara aqui Com um míssil teleguiado Não deu certo, não É, acertei no cano, velho É, acertei no cano Ah, minha roda Minha roda Minha porta está saindo Caralho aqui, olha Caraca, o povo rodando aqui Meu Deus Não, deixa o medo pra mim Deixa ele ir pra ninguém aqui Passei Ai, meu Deus do céu Ai Nossa senhora Ah, dá pra desviar dos torpedos, né? Sim, se você conseguir, né? Esse é o problema Consegui desviar Tem um cara que foi pra fora Você é o roxo? Sim Eu vi isso aí, Cris Uhul Terminou? Yeah Terminei atrás do C Oh, que milagre É Tomei NC, mano É NC? NC é no Cris No Cris? Eu vi o cara falando isso, velho É, velho No Cris Ó o povo, tô tomando no Cris aí, ó Ah, no Cris É que a Rockstar, Cris Ela fez isso pensando em você, sabe? Eu sei, cara Pô, você tá ligado, né, mano? É homenagem Você viu, né? Você viu na rua como é que eu dirijo, né, cara? Igual as em GTA Sim, velho Foi baseado em mim dirigindo Pô, gabudo Isso que posição que você ficou Eu nem vi, velho Eu fiquei em décimo sexto, eu acho Então eu fiquei em décimo sétimo? É, ué Vamos ver Sim, foi isso mesmo Sim, foi isso mesmo